Oi gente, tudo bem? Passando mais uma vez pra mostrar pra vocês a minha terceira e última abertura de caixa do ciclo 17 da Natura, ok gente? Aqui está a nota fiscal, foi parcelado pra 3 vezes, ok gente? Foi 3, 3 vezes. Aqui tem um pedido de cliente e tem um ponto a entrega, também tem uns hidratantezinhos que eu peguei no empório. Tá bom? Vamos lá, verificar comigo, rapidinho. Ó gente, isso aqui é pedido de cliente, eu não me lembro, é assim, a quantidade que é, mas assim, é uma quantidade boa de cliente. É 2, isso daqui é de cliente, ó. Isso aqui é de cliente, essas 2. Ó, isso aqui é de cliente. Aí 2, isso daqui é de cliente. Aí 1 dessa daqui é ponta entrega, campo de violeta. Aqui também, 1 dessa aqui é ponta entrega. Banho de lavanda, tem umas, aí tem outra. Uma dessa daqui é ponta entrega e outra de cliente. Ó, ponta entrega. Aí eu pedi, gente, 3 hidratantes desses que estavam lá no empório. Tava querendo uns hidratantezinhos pra matar kit, mas eu tava faltando. Aí eu peguei, ó, do meu próprio. Então a validade dele tá pra... É... É... Seis de 2021. Então eu pedi 3 hidratantezinhos de 100mm. Aí veio um... Aí veio um... Não sei nem o que... Nem a... Eu acho que deve ser a pulseirinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir, gente. Aqui o solzinho, só com a moçó. Deixa eu ver. Eu acho que é aquela... Aquela pulseirinha que tava vindo, né? É, gente. É mesmo a pulseirinha. É, pulseirinha. Eu não peguei. Vamos lá. Aí resgate de ponto. Eu pedi essa bolsa aqui. Também pedi sacola, gente. Essa bolsa aqui que é linda, né? É, pra montar aqui. Tem aquela caixa da Natura que é dos 50 anos. Foi essa mesmo. Então eu pedi uma. Não. Ou é? Ai, meu pai. Tô meio perdida. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Eu vou ver que caixa é essa. Então, gente. Essa caixa mesmo dos 50 anos da Natura. Aí veio com isso aqui. Eu não consegui montar. Mas eu não vou usar isso aqui. Eu vou usar ela assim, ó. Eu vou usar ela assim. Aí eu vou fazer o furozinho. Né? Pra ficar bem justinho com o furador. É muito linda essa caixa, gente. Linda, linda mesmo. Ó. Então, eu pedi uma. Duas. Três. Quatro. Então, gente. Isso aqui foi meu pedido do ciclo 17. Tá bom? É. Se você chegou aí de paraquedas. Gosta do meu conteúdo. Achou interessante. Então, se inscreva. Deixa o seu joinha. Que é muito importante. Compartilhe. Tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.